Então, a gente já está ao vivo. Boa noite, pessoal. A gente hoje vai dar continuação ao nosso ciclo de palestra aqui do primeiro simpósio online de zoologia geral. Eu me chamo Matos Alen, eu vou estar aqui ajudando, mediando essa palestra. Essa palestra de hoje vai ser ministrada pelo Vitor. Primeiramente, em nome da organização do evento, eu queria agradecer a ele por estar participando desse evento com a gente, de ter vindo falar um pouco sobre o trabalho dele. E, Vitor, passo agora a palavra para tu poder se apresentar e dar início à tua palestra. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado, Matos Alen. Agradeço bastante o convite. Fiquei muito surpreso e muito feliz porque, como muitos podem não saber, eu sou de Salvador, Bahia, então receber um convite da Universidade Federal do Pará me alegrou bastante. Fiquei muito surpreso e muito feliz. Meu nome é Vitor Bandeira, eu sou biólogo de formação, sou mestre em ecologia e biomonitoramento. Eu trabalho como consultor ambiental também e, atualmente, eu sou coordenador do projeto Baleias Soterapaulitanas, onde a gente faz o monitoramento das baleias jubartes aqui em Salvador e faz o trabalho de educação ambiental, turismo ecológico e faz a pesquisa científica também, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os métodos de pesquisa que a gente utiliza normalmente nos estudos com cetáceos, tá? Como é uma palestra, vai ser mais introdutório. Eu vou falar um pouco das características dos cetáceos e vou trazer alguns métodos de pesquisa para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aí vocês me dizem se tá aparecendo aí, só um instante. Tem um lagzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Bom, minha vida, se vocês estão conseguindo ver aí a tela, o compartilhamento... Tá sim, Vitor, tudo ok. Pronto. Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre métodos de pesquisa para cetáceos. A gente vai trazer aqui uma breve introdução aos cetáceos, né? Quem são esses cetáceos, quais são seus representantes e trazer depois alguns métodos que a gente usa para a pesquisa que a gente faz com eles. Então, atualmente, a gente tem um número de 92 espécies de cetáceos e 47 dessas espécies ocorrem aqui no Brasil e essas 92 espécies estão dentro de 14 famílias. Dentre essas 14 famílias, 9 fazem parte aqui do Brasil. Mas quem são os cetáceos, né? O que são os cetáceos? Antigamente, os cetáceos faziam parte de uma ordem, né? Ordem cetácea. E, de acordo com algumas descobertas morfológicas e genéticas, a gente descobriu que esses cetáceos são aparentados com outro grupo que eu vou trazer para vocês já já. Então, essa ordem, ela mudou, né? E aí, os cetáceos passaram a ser uma infraordem, como alguns autores defendem, ou uma subordem, né? Isso vai depender muito do pesquisador, tá? Mas a gente traz aqui como uma infraordem cetácea, né? E ela é dividida entre misticetos e odontocetos. Que diferença é essa entre misticeto e odontoceto? Os misticetos são as baleias verdadeiras, que são as baleias com barbatanas, tá? Barbatana, quando a gente fala dentro da biologia, não são as nadadeiras, né? Como comumente é falado. As barbatanas são as cerdas bucais, que as baleias têm, tá? As baleias verdadeiras não têm dentes, elas têm essas cerdas bucais. E os odontocetes, que são os odontocetos, são chamados de baleias com dente, tá? Então, nós temos, dentre os misticetos, as baleias verdadeiras, quatro famílias. E dentro dos odontocetes, que é muito mais diverso, nós temos dez famílias. Ok? Então, os cerdas, eles são um grupo exclusivamente aquático, né? O que significa isso? Eles passam todo o seu ciclo de vida dentro da água. Eles não saem da água, como anfíbios, né? Como alguns répteis, para poder se reproduzir. Ele tem todo o ciclo de vida dentro da água. Desde o momento que nascem, até o momento que vão se reproduzir, até o momento que vão morrer. Nós estamos todo o ciclo dentro da água e totalmente dependente da água. Tanto que a gente vê muito encalhe, e geralmente esses animais que acabam encalhando, que eles ficam fora da água, eles acabam rindo a óbito, porque eles não estão adaptados a essa vida fora da água. Então, como eu falei, essa ordem cetácea, ela mudou. E mudou para o quê? Mudou para a ordem cetártiodátila. Mas, o que seria isso? O que seria, então, cetártiodátila? Cetártiodátila seria a ordem cetácea, mais a ordem artiodátila. Como eu falei, foi descoberto através de análises genéticas e moleculares que os antigos artiodátilos acabaram originando os cetáceos. Como a gente sabe evolutivamente, os cetáceos atuais, eles vieram da Terra. Então, o ancestral comum, ele veio da Terra, começou a se alimentar na água e foi se adaptando. E aí, trouxe uma série de adaptações que ele passou a ser exclusivamente aquático. Mas, quem são os artiodátilos? O que são artiodátilos? Quem já pegou zoologia de vertebrado já deve ter visto esse termo. Artiodátilo e perissodátilo. Os artiodátilos, ele é uma ordem de mamíferos ungulados, o que são ungulados? Mamíferos que possuem cascos. Então, os artiodátilos são os ungulados que têm números pares nas patas. Números pares de dedos. Pode ter dois, quatro. E os perissodátilos são os que têm número ímpar. Um dedo, né? Parece como se fosse só um pezinho, assim. Ou três, cinco dedos. Mas, quem são esses artiodátilos? Os artiodátilos atuais são girafa, são a vaca, o porco, o veado, os servídeos em geral, os caprinos e o hipopótamo. Atualmente, o parente mais próximo dos hipopótamos, das baleias, perdão, são os hipopótamos. Certo? Então, eu vou especificar um pouquinho mais do que eu tinha falado sobre misticetos e odontocetos para a gente entender qual é a diferença entre um misticeto e um odontoceto. Muitas vezes a gente fala a baleia orca, a baleia cachalote, a baleia beluga, a baleia narval, sendo que todos esses animais que eu citei, eles não são baleias verdadeiras, eles são odontocetos. Mas, a gente pode chamar eles de baleias dentadas. A gente fica, como assim uma orca não é uma baleia? Na verdade, a orca, cientificamente, ela é um golfinho. Por que a orca é um golfinho? Porque a orca faz parte da família Delphinide, que é a mesma família dos golfinhos. A cachalote é um golfinho? Não, a cachalote é um odontoceto, uma baleia dentada, mas ela não faz parte dos golfinhos porque ela faz parte de outra família. Então, só trazendo aqui algumas características entre essas duas subordens, misticete e odontocete. Os misticetos são as baleias verdadeiras, como eu falei inicialmente, são as baleias com barbatanas, com aquelas cerdas bucais. Essas cerdas, elas servem para filtrar o alimento, então elas não mastigam o alimento, então elas vão abocanhar uma grande quantidade de água, vai expulsar essa água e vai reter o alimento nessas barbatanas, nessas cerdas bucais. Quem são, então, essas baleias verdadeiras? A baleia jubarte, que é uma das mais conhecidas, a baleia azul, fim, sei, baleia franca, e os odontocetos, por outro lado, são os cetáceos que possuem dentes, odonto, vem da palavra dente, e sete, de cetáceos. Então, os odontocetos seriam as baleias dentadas ou cetáceos com dente. Então, como eu falei, eles possuem dentes, são animais mais sociáveis, e dentre os representantes vai estar o boto cinza, a orca, a cachalote. E aí, eu queria deixar uma pergunta para vocês, e aí vocês colocam no chat, e depois a gente comenta sobre isso, tá? No final, a gente vai deixar abrir para as perguntas, e a gente faz essa interação. Queria que vocês colocassem aí no chat, qual a diferença de boto para golfinho? No final, a gente vai comentar sobre isso, beleza? Então, a diferença básica entre misticetos e odontocetos é os misticetos, que são as baleias verdadeiras, elas possuem dois orifícios respiratórios, como a gente sabe, o orifício respiratório do cetáceos migrou para o topo da cabeça. Isso, uma questão evolutiva, adaptativa, para que ele não precise sair da água para poder respirar. Então, assim, ele consegue acompanhar as suas presas ou fugir de predadores. Então, esse orifício respiratório nos misticetos, nas baleias verdadeiras, são dois. é duplo, como se fosse a nossa narina. Já nos odontocetos, é um único orifício respiratório. Quem já viu um golfinho de perto, vê que ele tem um único buraco no topo da cabeça. A outra diferença é que os misticetos possuem barbatanas e os odontocetos possuem dentes. A gente costuma colocar popularmente de que as baleias são os animais grandes. De fato, os misticetos tendem a ser maiores que as baleias, que os odontocetos, perdão. Porém, se você for comparar uma mink, por exemplo, uma baleia mink, que é uma das menores, com uma cachalote, que o macho da cachalote pode chegar a 20 metros, a gente vai fugir dessa regra. Então, costuma-se falar que as baleias são as maiores e os odontocetos são os menores. Mas isso não é uma regra, tá? Então, a ordem certácea tem uma ampla distribuição, ela é encontrada em todos os oceanos, sem exceção, e ela tem diversos hábitos de vida. A gente pode encontrar ela em ambientes polares, em mares mais restritos, e esse hábito varia de acordo com a espécie. Tem animais que são mais oceânicos, tem animais que são mais costeiros, ou seja, ficam mais próximos aqui da praia, da costa, e tem animais que são estuarinos, que ele fica naquela região entre o mar e o rio, próximo da região de manguezais. E tem outros animais que são exclusivos de água doce, ou seja, de água de rio. Um bom exemplo que a gente tem é o boto cor-de-rosa, que inclusive tem uma lenda na região norte, no Amazonas, que o boto cinza, ou o boto cor-de-rosa, ele sai da água, vira um homem, e aí seduz as mulheres, engravida elas, e depois volta para a água. Então, a gente tem esse exemplo bem clássico de um animal de água, de um cetáceo de água doce, que é o boto cor-de-rosa. Esses animais, eles não têm um dimorfismo sexual aparente em geral. a gente sabe que tudo na biologia tem uma exceção. Então, tem animais cetáceos que existem um dimorfismo sexual aparente, mas, de forma geral, esses animais, eles não apresentam essa diferença, então a gente não consegue dizer visualmente se ele é macho ou se ele é fêmea, de modo geral, tá? Então, como é que a gente vai saber se aquele animal é um macho ou uma fêmea? Um dos métodos é visualizar a parte ventral deles. Nessa parte ventral, a gente vai ter, não sei se já está aparecendo para vocês por causa do delay, eu vou ver se eu consigo botar o laserzinho aqui para poder apontar. E aí, você dizia no chat aí se já estão, se estão conseguindo ver, tá? Bom, aqui, na parte de cima, esse pontinho, a gente tem um umbigo, tá? aqui, ó, o macho, na esquerda, a fêmea, na direita, ok? Então, os dois vão ter esse umbigo aqui, mais ou menos, no centro da parte ventral, o macho vai ter uma fenda genital, né? Como a gente sabe, os cetáceos, eles têm o órgão genital internalizado, sendo que o macho possui o pênis retrátil, tá? Então, eles vão deixar esse órgão internalizado, e vão protrair ele quando for acasalar, tá? E aí vai ter aqui, mais abaixo, o ânus. Então, no macho, a gente vê a fenda genital, e a gente vê essa fenda anal um pouco mais abaixo. Nas fêmeas, é um pouquinho diferente. A gente vai ter a fenda genital, ao lado da fenda genital, a gente vai ter duas fendas menores, que são as fendas mamárias. Ou seja, o mamilo da fêmea, ele também fica internalizado, e ele fica dentro dessas fendas, tá? E o orificio anal da fêmea, ele fica muito mais próximo aqui da fenda genital. Então, a gente tem essa diferença entre o macho e a fêmea. E aí, eu vou mostrar agora uma imagem real, para vocês terem ideia, uma noção melhor do que eu estou falando. Então, na parte de cima, a gente tem aqui o macho. O macho vai ter aqui na parte mais posterior, mais anterior, a fenda genital, com o pênis internalizado, e mais atrás, vai ter essa fenda anal. O umbigo, ele está mais para cima aqui, dessa parte da fenda genital. Já a fêmea, ela vai ter essa fenda genital com a vagina internalizada e ao redor da fenda genital vai ter as fendas mamárias com o mamilo também internalizado. E um pouquinho atrás vai ter aqui a fenda anal. Então, a gente vê que a fenda anal na fêmea é muito mais próxima do que a fenda anal do macho em relação à fenda genital. quando é que a gente vai ver isso? Se a gente estiver mergulhando e vê eles de baixo para cima ou se a gente tiver uma foto dessa região. E aí, uma outra coisa que eu quero que vocês respondam aí no chat. Por que que os cetáceos têm o órgão sexual, no caso do macho, o pênis, no caso da fêmea, os mamilos, todos internalizados? Respondo aí no chat para a gente discutir mais tarde. E aí, eu vou trazer aqui uma foto do macho com o pênis protraído. Essa posição aqui eles usam inclusive para acasalar. O macho vem por baixo, acopla na fêmea e faz a reprodução. A reprodução é fecundação interna, como a maioria dos mamíferos, com a cópula. A cópula dura poucos segundos. há muitas cortes, há muitas vocalizações, toques, batidas, batidas de nadadeira, saltos, isso tudo faz parte do acasalamento. Só que a cópula em si vai ser bem rapidinha, vai durar segundos. A gestação é em torno de um ano, ele vai ter um filhote por gestação, mas nem todos os anos os cetáceos vão ter filhotes. Pode ser que eles demorem dois, três anos para ter outros filhotes. E a gestação varia de acordo com a espécie que dura entre 10 a 16 meses. Isso vai depender de acordo com a espécie. E aqui nessa outra foto a gente tem o mamilo da fêmea. É a fenda mamária com o mamilo aqui exposto, no caso do animal que veio a óbito, aí a pessoa está abrindo essa fenda com a pinça mostrando esse mamilo como ele é. Então, falando já dessa parte geral, a gente vai partir agora para uma parte mais voltada mesmo para a palestra em si, que são os métodos de pesquisa que a gente usa para estudos com cetáceos. Nós temos basicamente três métodos de pesquisa. a telemetria, a bioacústica e a foto identificação. Eu vou detalhar cada um deles, mas vou dar uma ênfase à foto identificação, que é o método mais utilizado e o método que eu uso, que eu usei no meu mestrado, que eu usei no meu TCC e que a gente usa no projeto Baleia Sotera Paulitanas. então vou dar uma ênfase maior na foto identificação, mas vou dar uma pincelada geral nos outros métodos. Tá bom? Aqui falta um outro método e aí eu também quero que vocês digam aí no chat qual outro método a gente usa para pesquisa que não está citado aqui nesses três métodos. Bom, a telemetria, o primeiro método que eu vou trazer para vocês, ele é um processo de obter dados remotamente através de uma tag. A tag vai ser um um marcador que vai ser fixado ao corpo do animal. Essa tag pode ser transmitida através de VHF, pode ser através de satélite ou de telefonia celular. Isso vai depender da tecnologia que vai ser usada e do tipo da tag por conta do animal que vai carregar essa tag. A escolha da tag vai depender do animal que vai carregá-la. Então, essa tag vai ter um cartão de memória. Ao longo do tempo ela vai emitir sinais geralmente via satélite. Esse sinal vai ser recebido. Porém, quando a gente recupera esse cartão de memória ele é colocado no computador e a gente tem sim acesso aos dados completos. Então, que tipo de estudo a gente consegue fazer com a telemetria? A gente consegue ver padrões de movimentação o uso do hábitat a distribuição daquele animal a área de vida que ele utiliza o comportamento e alguns efeitos das atividades humanas sobre as populações de cetáceos. Quem já fez quem pratica esporte já usou o Strava ou algum outro aplicativo para monitorar o seu movimento seja corrida seja bicicleta seja patinação sabe mais ou menos do que eu estou falando. A telemetria ela vai rastrear o seu movimento e vai montar todo aquele roteiro que você fez. então vai ter lá todo lugar todo percurso que você fez traçado na tag. Então, quando a gente recupera esses dados a gente consegue montar um mapa e saber por onde aquele animal passou. Então, existem alguns tipos de tag. Essa tag ela vai depender do animal que a gente vai estudar. Quando o animal ele é maior como uma uma orca que eu vou trazer aqui para vocês uma jubarte a gente consegue colocar esse daqui de baixo que é um transmissor com ventosa então ele vai grudar no corpo do animal esse daqui de cima à esquerda ele fica grudado na pele do animal a gente vê que tem duas setinhas aqui como se fosse uma flecha e tem outro aparelho que ele fica atarrachado na nadadeira dorsal que é a nadadeira que a gente tem nas costas do animal tá então o transmissor que vai utilizar vai depender primeiro do objetivo do estudo e também do animal que a gente vai utilizar no estudo então a gente não pode colocar por exemplo essa aqui embaixo numa toninha que é uma das menores espécies de golfinhos que tem porque vai causar um incômodo do animal vai causar arrasto então a gente tem que escolher o aparelho que a gente vai utilizar de acordo com o animal que a gente vai estudar tá de uma outra forma também essa tag aqui que a gente coloca a parafusada no animal a gente não consegue fazer isso numa jubarte numa baleia azul porque a gente não consegue conter aquele animal pra parafusar né eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto então a gente vai a parafusar esse aparelho no animal então a gente não consegue fazer isso em grandes setaços tá então aqui eu trago algumas formas de implantação né dessa tag como eu falei a tag que é de sucção de ventosa ela é colocada através de uma haste né então o pesquisador ele vai num barco num bote numa lancha rápida ele vai acompanhar o animal paralelamente a ele e vai se aproximar o máximo que conseguir e vai implantar essa tag junto com a com o auxílio dessa haste tá então essas tags elas vão enviar informações né como inclinação do animal profundidade que esse animal mergulhou né a temperatura que estava nessa profundidade então a gente sabe mais ou menos os hábitos desse animal por exemplo se ele é um animal que mergulha muito aí a gente consegue através também da análise de dieta a gente consegue identificar que animal ele se alimenta como por exemplo as cachalotes se alimentam de lulas né então elas são cetáceos que mergulham muito porque as lulas gigantes ficam em grandes profundidades então são animais que mergulham muito tudo isso a gente consegue detectar através da tag que a gente implanta no animal essa tag geralmente ela tem uma programação então com digamos dois meses essa tag ela vai se soltar automaticamente e aí o pesquisador vai identificar essa tag através do GPS então ele vai buscar lá o sinal de GPS dessa tag vai lá embarcado e busca essa esse marcador qual o problema maior dessa metodologia né o alto custo pra vocês terem ideia eu trabalhei em 2017 2018 embarcado e a gente fazia a marcação dos atums pra fazer o monitoramento deles então a gente colocava um transmissor nos atums maiores atums de 1,5m 1,30m 1,40m a gente colocava esse transmissor maior parecia uma granada e cada transmissor desse tinha um valor aproximado de 40 mil reais então a gente vê que o custo pra esse tipo de pesquisa é muito grande então infelizmente né geralmente a gente consegue fazer pesquisa quando tá associado a um programa de pós-graduação né num mestrado num doutorado e a gente depende de financiamento então é muito difícil a gente conseguir esse tipo de material a menos que a gente tenha um bom financiamento geralmente financiamentos internacionais é aqui eu vou trazer outro exemplo né como eu citei do transmissor que a gente acopla no animal a gente vai aparafusar vai furar a nadadeira do animal vai aparafusar esse transmissor no animal e geralmente ele é feito em pequenos cetáceos que a gente consegue conter o animal né a gente vai levar ele pra praia pra uma baía e aí vai instalar e fixar esse transmissor nos animais nesse caso aí é um são golfinhos nariz de garrafa né que é um dos animais mais estudados por ser também um dos mais comuns e a gente tem bastante estudo voltado para esse tipo de animal tá bom um outro método é a bioacústica né a bioacústica ela é uma ciência multidisciplinar que vai combinar a biologia e a acústica tá geralmente ela refere-se à investigação da produção sonora ou seja o som que esse animal emite né sua dispersão através de um meio elástico e sua recepção pelos animais incluindo nós humanos ou seja a bioacústica ela vai estudar o som que o animal emite e a recepção desse animal e a gente vai entender como os animais se comunicam né como esse som chega na gente ou por que que esse som não chega na gente né porque será que ele usa uma frequência diferente da frequência audível que a gente tem então a gente vai estudar né os sons que esses animais emitem e tentar entender como eles se comunicam o que é que significa aquele som e muitas vezes até identificar o animal a espécie através do som né isso já é possível eu vou mostrar mais à frente um gráfico que mostra como o som ele faz um desenho né realmente e através desse tipo de desenho a gente consegue identificar que espécie é aquela que está emitido aquele som como a gente faz com os pássaros né quando a gente ouve um um bentivir cantando a gente consegue facilmente identificar que é um bentivir porque é um som bem característico né mas outras espécies a gente não tem um domínio tão grande então existe um banco de dados que vai armazenar esses sons como existe o wiki aves com os cantos e a gente consegue identificar qual é o animal através do seu som no caso da jubartes é muito mais fácil porque a jubartes são as baleias mais cantoras que existem né nem todos os animais cantam então a jubartes ela também é conhecida como baleia cantora por conta disso ela vai cantar um repertório bem longo ela pode ficar horas reproduzindo esse repertório e aí a gente consegue facilmente identificar que aquele animal que está cantando ali é uma baleia jubartes bom o que são o que é esse equipamento que a gente utiliza na bioacústica são hidrofones é como se fosse um microfone que vai ficar dentro da água por isso hidrofone e o tipo do hidrofone vai também depender do estudo que você vai fazer existem basicamente três tipos de hidrofone o hidrofone que a gente traz do barco esse primeiro aqui de cima da esquerda ele vai ter um fone de ouvido vai ter um aparelhinho que você segura na mão que é um gravador e vai ter esse microfone que a gente vai submergir tá então o que é que a gente faz quando a gente avista um cetáceo ou se a gente quer saber se tem um cetáceo na área a gente vai parar o barco desligar o motor pra que o som do motor não atrapalhe a a auscutação né desse animal vai mergulhar esse hidrofone e vai monitorar através do som se tem algum animal naquela região existem outros tipos também que são hidrofones de espera né esse aqui superior da direita é um microfone de meia coluna d'água então ele vai ficar submerso mas ele não vai ficar no fundo do oceano ele vai ficar ali a meia coluna né d'água isso vai depender do tipo de animal que você vai estudar se ele tem um hábito mais superficial né mais próximo da zona fótica a gente vai colocar ele mais próximo da superfície se a gente quer estudar um animal que a gente sabe que ele eventualmente ele tá na superfície mas maior parte do tempo ele vai estar a 15 20 metros de profundidade a gente vai posicionar esse hidrofone nessa profundidade né a depender do nosso objetivo e aqui embaixo a gente tem os hidrofones de espera de fundo né esses aqui geralmente são usados em monitoramentos mais duradouros né a gente coloca esse hidrofone lá embaixo e periodicamente vai lá o mergulhador trocar a bateria e coletar os dados tá então esses dois hidrofones do meio e da direita eles ficam submersos a maior parte do tempo e esse da esquerda ele vai ser levado no barco e vai utilizar no momento ali que a gente vai fazer o estudo tá como é que a gente consegue também detectar esses animais debaixo d'água a gente tem alguns gráficos que vão trazer esse som né o de cima que é um oscilograma ele é mais conhecido né é como se fosse um sismógrafo de terremoto ele vai desenhar a vibração do som a oscilação do som né então aqui na no eixo y a gente vai ter aqui a amplitude do som ou seja a intensidade a força desse som e no eixo x a gente vai ter o tempo então ao longo do tempo aquele som vai fazendo um desenho de acordo com a emissão desse som então quanto mais forte for o som maior é a amplitude dele nesse gráfico e aqui embaixo a gente tem o espectrograma o espectrograma a gente já consegue informações diferentes ele é um gráfico mais completo tá a gente vê aqui que tem alguns retângulos marcados e um quadrado aqui amarelo e aí cada um ele tem uma explicação tá cada cor dessa significa uma coisa e cada formato disso significa uma coisa também então aqui nesse retângulo preto aqui embaixo a gente vai ter o ruído né no caso desse dessa figura foi o ruído emitido por um barco tá então a gente vê a frequência do som aqui também no eixo y e o tempo no eixo x então a gente vai ter vai ver a frequência desse som né a a duração dele né tempo que ele foi emitido o intervalo dele e ao longo do tempo e quanto mais forte a cor esse verde aqui maior é a intensidade desse som então você vê que o som aqui embaixo do barco ele tem uma intensidade muito alta mas nesse caso não tem uma frequência tão alta mas pode acontecer do barco ter uma frequência muito alta e essa frequência ela vai cobrir o som do animal então ela vai mascarar esse som o que é que acontece quando a gente tá num show quanto mais próximo a gente tá de uma caixa de som mais alta a gente tem que falar pra se comunicar certo então a gente vai gastar mais energia pra poder emitir aquele som e a gente vai acabar ficando rouco né e também a gente pode ter danos auditivos porque o som tá mais alto a gente tá falando mais alto então a gente vai ter um desgaste maior na audição então pode trazer problemas temporários ou pode trazer problemas permanentes como uma surdez né como um descolamento de tímpano né pode rasgar o tímpano a membrana tímpânica então isso é um problema pros cetáceos porque eles não vão conseguir se comunicar direito eles vão ter que gastar mais energia a energia que eles estariam gastando caçando eles vão estar gastando se comunicando né isso pode reduzir também o sucesso sexual ou seja eles não vão conseguir se reproduzir porque eles usam o som pra também se reproduzir né pra atrair fêmeas então vai prejudicar o cetáceos de diversas formas então esse som aqui embaixo no retângulo preto ele é o ruído de um barco no retângulo vermelho são os cliques né que são geralmente usados pra eco-localização uma outra diferença entre odontocetos e misticetos é quem faz a eco-localização são odontocetos tá aqueles cliques tac 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 ele se eco-localiza como um sonar de um barco ou como um morcego faz eles usam o eco pra poder desenhar o ambiente e se localizar naquele ambiente então esses traços aqui verdes pra cima são os cliques tac 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 são realmente cliques já esse quadrado amarelo aqui vai ser um assovio né esse assovio ele pode ter diversas funções pode ter função apenas de comunicação né de estratégia de caça pode ter um uma função de atrativo sexual de localizar um um outro golfinho né isso vai depender do tipo do assovio e do objetivo realmente do golfinho então a gente vê que o assovio ele tem uma frequência maior uma intensidade maior só que ele pode ser mascarado pelo som de um outro ruído externo tá então esse essa comunicação ela vai servir né pra diversas formas como eu falei ela vai servir como caráter sexual como atrativo sexual vai servir para comunicação entre os animais vai servir para busca de presas né muitas vezes tem golfinhos que caçam na lama então eles vão soltar esses cliques eles vão ficar assim de caixa pra baixo vão soltar os cliques pra lama e eles vão saber se tem alguma presa ali enterrada na lama então serve também pra poder se alimentar pra poder buscar esse alimento e por fim o método que a gente mais utiliza né o método da foto identificação e além de ser o método mais barato ele é um método também não intrusivo né o que é que significa o método não intrusivo é um método que a gente não tem um impacto significativo no animal que a gente está estudando ou seja a gente não precisa capturar o animal o que a gente vai capturar são imagens do animal vai ter uma certa perturbação quando a gente fizer isso embarcado né porque o som do barco ele vai incomodar os animais podendo mudar até seu comportamento tá ou causar alguns danos também como eu falei a esses animais mas de forma geral ele é um método menos intrusivo inclusive ele pode ser feito da costa ele não precisa ser feito embarcado tá ou pode ser feito de forma aérea também utilizando drones utilizando aeronaves tá então a foto identificação é um método não intrusivo que consiste na identificação individual por fotografias através das marcas naturais né essas marcas podem ser cicatrizes podem ser coloração como nas jubartes né podem ser outras marcas não naturais mas que os animais podem trazer como amputação né então a gente vai pegar essas marcas vai fotografar e vai depois comparar quando a gente fizer uma segunda saída de campo a gente vai fotografar os animais e a gente vai ver se aquele animal já foi visto ou não tá no final a gente vai detalhar um pouco mais a foto identificação e vou mostrar pra vocês de uma forma mais prática como a gente cria por exemplo um catálogo de identificação como a gente faz a identificação dos indivíduos tá então esse tipo de estudo ele traz informações sobre dinâmica populacional ele traz informações comportamentais hábitos alimentares área de vida né uso do habitat então a gente tem também através da fotografia diversos estudos que a gente pode desenvolver então a foto identificação como eu falei ela usa marcas naturais como por exemplo aqui nessa foto à esquerda a caudal da jubarte né a gente vê aqui que são dois indivíduos diferentes né porque a jubarte ela tem um padrão de pigmentação na sua nadadeira caudal na parte ventral ou seja na parte de baixo da nadadeira ela vai ter uma pigmentação que varia de todo branco para todo preto aquilo ali funciona com a impressão digital então cada baleia vai ter uma impressão digital que vai ser determinada através dessa pigmentação e do serrilhado da nadadeira nesse caso das baleias jubarte tá nem toda baleia a gente consegue identificar dessa forma marcas artificiais podem ser cicatrizes ou pode ser como no caso das aves o anilhamento a gente vai colocar na ave por exemplo uma anilha com um número de identificação e a gente vai colocar também anilhas coloridas então a gente vai fazer uma ordem de cores por exemplo azul amarelo e verde então quando a gente fotografar aquela ave a gente vai ter no catálogo lá o indivíduo tal da espécie tal ele tem esse padrão azul amarelo verde então a gente vai saber que indivíduo é aquele a infotodentificação ela inicialmente ela foi desenvolvida para estudos terrestres geralmente com aves posteriormente ela foi adaptada a estudos com animais aquáticos principalmente animais marinhos que são os cetáceos então na década de 70 foi que iniciou essa fotografia de cetáceos né utilizando esse método de foto identificação então esse primeiro trabalho lá na década de 70 foi fazendo o reconhecimento individual dos golfinhos nariz de garrafa que são os que são truncados uma década depois esse estudo ele começou a ser aplicado aqui no Brasil mas só mais uma década depois na década de 90 que começou a se criar banco de dados de fotografias bancos internacionais bancos públicos para identificar os animais tá a gente tem alguns exemplos de bancos de fotografia de cetáceos como esse finbase que está aí na na imagem mas a gente também tem um outro banco de dados para a jubarte por exemplo que é o happy whale o happy whale é um site que a gente submete a fotografia da caudal da jubarte especificamente e ele vai fazer o match ou seja a comparação automática então a gente fotografou aqui na costa de salvador uma caudal de jubarte e eu submeti essa caudal para o happy whale ele vai pesquisar vai usar algoritmos para identificar todas as características daquela daquela caudal vai analisar o serrilhado da borda da caudal vai analisar o padrão de cores vai analisar o padrão de cicatrizes e ele vai dizer se aquela baleia ela já foi vista fotografada no caso em um outro lugar ou no mesmo local em um outro ano nesse caso aqui foi feita um match uma uma comparação positiva de uma baleia que ela foi vista em 2010 em Wolves Bay na África do Sul e em 2011 na Bahia de Santa Helena também na África do Sul então de um ano para outro essa baleia foi reavistada e aí o happy whale conseguiu identificar que essa baleia foi reavistada dentro de uma mesma área é mais fácil até que o mesmo fotógrafo tenha conseguido fazer essa comparação essa comparação ela pode ser feita também visualmente sem auxílio do site só que dá mais trabalho a gente vai separar as caudais por categoria e aí todos os anos a gente vai fazer essa comparação da temporada anterior da temporada atual com as temporadas anteriores dá muito trabalho mas a gente consegue também fazer dessa forma agora a gente tem o happy whale então a gente usa essa de forma mais prática e aí esse happy whale ele traz uma outra finalidade que é incrível porque uma baleia que foi fotografada aqui na costa do Brasil ela pode ter sido fotografada em outro momento em outros anos em outro lugar totalmente diferente como aconteceu com esse indivíduo ele foi fotografado aqui em Salvador em 2007 e em 2015 ele foi fotografado na costa da África o que é uma coisa bem comum porque as jubartes elas fazem migração sazonal vertical elas saem dos polos que é o local de alimentação e vem pra nossa costa pra poder acasalar e ter os filhotes buscando águas mais quentes então geralmente as jubartes fazem esse tipo de migração esse indivíduo ele foi identificado fazendo essa migração horizontal de um continente pra outro então ela fez uma migração maior do que o comum e uma migração mais incomum então graças a essa foto identificação a gente conseguiu determinar que esse animal esteve aqui no Brasil e ele foi também visto na costa da África para golfinhos em geral a gente vai utilizar não a caudal mas sim a barbatana a nadadeira dorsal então a gente também vai identificar padrões dentro dessa nadadeira e geralmente esses padrões são feitos através de cicatrizes ou algumas marcas naturais que esse animal vai ter então o software ele vai identificar vai mapear aqui todas essas imperfeições e o formato certinho da nadadeira e vai gerar uma imagem então essa imagem de cima aqui ele foi visto em uma temporada a imagem de baixo foi vista em outra temporada o programa ele vai juntar os dois tracejados e vai dar o match nesse caso positivo de que é o mesmo indivíduo porém a gente pode fazer isso também de forma manual porque com golfinhos é um pouco mais complicado de fazer essa identificação automática porque como são pequenas imperfeições muitas vezes o sistema ele dá um falso negativo ou um falso positivo ele diz que o animal é o mesmo sendo o animal diferente ou às vezes ele diz que o animal é diferente sendo o mesmo animal antes eu particularmente no meu mestrado eu fiz de forma manual eu vou mostrar aqui como foi feito esse match de reavistagem de indivíduos e dá um trabalho claro para vocês terem ideia eu tirei 8 mil fotografias durante o meu mestrado e eu tive que analisar todas essas fotografias então primeiro a gente vê a foto a fotografia que tem um animal porque muitas vezes a gente está embarcado o barco está balançando o animal ele está submergindo ele vem só respirar na superfície então naquele instante a gente tem que conseguir fotografar essa a nadadeira dele então é complicado então muitas vezes a gente fotografa água apenas ou a foto fica desfocada porque a gente não sabe onde ele vai aparecer então a gente acha que ele vai aparecer mais próximo ele aparece mais longe então a gente acaba focando mais na frente e ele fica desfocado atrás então geralmente esse aproveitamento de foto para vocês terem ideia é de 14% 14, 15, 17% de aproveitamento das fotos em geral que foram tiradas então o que é que eu fiz nesse caso eu usei o photoshop peguei aqui na camada 1 uma fotografia que eu já tinha tratado já tinha colocado no catálogo o perfil dessa nadadeira e aí eu recortei o fundo dela aqui na camada 2 deixei só a nadadeira e coloquei o animal que eu vi posteriormente nessa outra camada e aí a gente vai fazendo a sobreposição das camadas então a gente vai aumentar a opacidade e reduzir a opacidade então a gente vai aumentando e diminuindo para poder ver se aquela nadadeira é a mesma nadadeira do indivíduo que a gente tem no catálogo e que a gente viu e acha que é ele tá nesse caso foi um match positivo só que nem sempre é tão fácil né e aí a gente precisa de um outro artifício para poder identificar aquele indivíduo então o que a gente faz a gente usa marcas auxiliares né o que são essas marcas auxiliares são outras marcas no corpo essas marcas precisam ser permanentes não pode ser uma cicatriz superficial que ela pode sumir com o tempo né então precisa ser uma marca mais profunda uma cicatriz mais profunda para a gente conseguir determinar que aquele indivíduo é o mesmo então o que é que aconteceu em um mês a gente fotografou esse animal aqui que a gente chamou ele de chapéu de bruxa né porque por motivos óbvios né é a gente fotografou ele e aí dois meses depois a gente tirou uma foto de um golfinho e a gente não sabia se era o mesmo chapéu de bruxa porque aparentemente essa nadadeira estava diferente né então por que que essa nadadeira parece diferente porque vai depender do formato da posição do golfinho na água se esse golfinho ele está mais esticado a nadadeira vai ter um formato ela vai ter um formato mais achatado quando o golfinho ele se enverga para mergulhar essa nadadeira ela fica mais pontiaguda então vai mudar o formato então isso pode trazer um falso negativo ou seja a gente achou que era um animal diferente mas é o mesmo animal nesse caso aqui a gente utilizou essa outra marca aqui que aparentemente é uma mordida de tubarão charuto que é um animalzinho bem pequeno com 50 centímetros mais ou menos ele vai arrancar um pedaço da carne do animal e faz um buraquinho mesmo por isso o nome dele em inglês que é o cookie cutter shark ou seja é o tubarão cortador de cookies aquele biscoitinho mesmo o cookie então quando a gente comparou essa marca aqui permanente entre esses dois indivíduos fotografados a gente concluiu que esse indivíduo se tratava do mesmo indivíduo então a gente conseguiu colocar uma realistagem desse animal às vezes essa marca auxiliar ela é mais importante do que a própria nadadeira porque ela é muito mais característica do que a própria nadadeira como no caso desse golfinho que a gente apelidou de coleirinha na verdade não foi eu o meu grupo de pesquisa esse golfinho ele já era conhecido na Baile de Todos os Santos e ele foi nomeado de coleirinha por conta dessa marca que ele tem no pescoço atrás da cabeça provavelmente proveniente de emale ou seja ele ficou preso em uma rede em algum petrecho de presca ele foi crescendo essa rede ficou presa e aí ficou uma marca bem profunda então essa cicatriz ela não vai sumir então quando a gente vê essa marca a gente não precisa nem olhar para a nadadeira dele você vê a nadadeira dele não tem marcas tão visíveis ele tem um serrilhadinho mas não são marcas tão visíveis então quando a gente vê essa marca aqui no pescoço dele a gente já consegue dizer aquele indivíduo é o coleirinha a gente não fica com dúvida nenhuma de que é aquele indivíduo tá bom então muitas vezes a marca auxiliar acaba sendo a marca principal na foto identificação por enquanto vocês estão com alguma dúvida vocês querem é querem repassar alguma pergunta ou vocês preferem deixar para o final mesmo Matusalém e comissão pode continuar às vezes eu estou anotando aqui e no final a gente dá uma repassada beleza então a gente vai criar agora passar para a parte teórico-prática que seria a criação desse catálogo de identificação como a gente faz para criar o catálogo usando no caso o objeto de estudo os golfinhos que foi o meu objetivo no mestrado então primeiro passo escolher qual método a gente vai utilizar tá a gente já tinha definido que o objeto de estudo seria o boto cinza aqui na Baía de Todos os Santos e a gente ia escolher qual seria esse método de pesquisa vai ser foto identificação vai ser telemetria vai ser bioacústica né então a gente vai definir qual método que a gente vai utilizar e a gente vai fazer o delineamento amostral o delineamento é você fazer como você irá amostrar aqueles dados no caso dos dos botos cinzas aqui na Baía de Todos os Santos a gente utilizou as secções né o transectos então a gente a gente vai ter o mapa da Baía de Todos os Santos e a gente vai criar transectos para a gente poder cobrir toda essa área sem repetir áreas e fazer de uma forma metodológica mais organizada então o delineamento vai ser como você vai amostrar aqueles dados né de acordo com o método que você escolheu e aí pronto a gente escolheu o método fez o delineamento e aí vai partir para a avistagem no nosso caso a gente fez a amostragem embarcada através de foto identificação então a gente vai estar num barco vai buscar visualmente os animais quando a gente avista aquele animal a gente vai se aproximar cuidadosamente né existem regras existe uma lei que define como essa aproximação pode ser feita o quanto você pode se aproximar desse animal como você deve se aproximar tá então isso não é feito de qualquer forma a gente precisa seguir determinadas regras para poder fazer esse estudo tá para que a gente cause o mínimo de impacto possível nesses animais inclusive no meu mestrado a gente utilizou um veleiro então a gente tinha um impacto ainda menor já que não tinha o ruído do motor então a gente se aproximava e isso é muito positivo porque a gente consegue coletar as informações causando o mínimo de impacto ou seja os animais eles vão estar mais à vontade então vão estar no seu comportamento mais natural possível então a gente fez essa pesquisa em um veleiro e aí a gente faz o avistamento quando a gente inicia esse avistamento quando a gente viu um animal ou um grupo de animais então a gente vai acompanhar aquele grupo e vai registrar as fotografias então a gente faz o registro fotográfico quando o animal ele vem na superfície para respirar a dorsal dele vai aparecer e a gente vai fotografar essa dorsal e aí a gente vai depois da fotografia pegar esses dados levar para o computador e vai fazer a triagem o que é a triagem a separação das fotos para que a gente primeiro separe as fotos que tem indivíduo depois dessas fotos que tem indivíduo as fotos que tem qualidade que está focado que está enquadrado que está com uma boa liminação e depois a gente vai fazer a edição da imagem nesse caso da edição a gente vai utilizar um outro software também no meu caso eu utilizei o Photoshop e aí a gente vai fazer o que? a gente vai recortar a imagem como aqui está do lado direito a gente vai recortar a nadadeira dorsal vai colocar no programa e aí vai fazer o recorte do contorno perfeito dessa nadadeira é um pouco trabalhoso mas a gente acaba trabalhando com contraste aumentando diminuindo o contraste para a gente ver exatamente o desenho dessa borda e aí a gente vai desenhar essa borda vai preencher essa borda e vai apagar o fundo para a gente ficar com essa imagem que a gente tem aqui na esquerda e aí no catálogo a gente vai colocar as duas imagens porque se tiver uma cicatriz a gente não vai conseguir detectar nessa imagem à esquerda a gente só vai conseguir detectar uma cicatriz nessa imagem à direita então a gente usa as duas imagens no catálogo para quando tiver um novo indivíduo fotografado a gente comparar se esse indivíduo já foi ou não fotografado então como é que a gente classifica essas dorsais a gente vai usar alguns métodos existem métodos diferentes de acordo com autores diferentes o método que a gente utilizou foi esse aqui a gente fez essa tabela determinou códigos para a quantidade de cortes que existem nessa dorsal então o código A ele é para dorsal com um corte o B com um corte no topo da nadadeira C dois ou três cortes D quatro ou mais cortes E outros tipos de marca na dorsal como uma outra cicatriz lateral como marca de tubarão charuto ou algum outro corte que não seja na borda da da nadadeira e o F marca em outras partes do corpo como foi o caso do coleirinha que tinha aquela marca no pescoço que é uma marca muito evidente então a gente vai separar depois de ter feito toda aquela edição a gente vai separar essas nadadeiras em categorias categorizou essas nadadeiras a gente vai partir então para a construção do catálogo e aí o catálogo vai ficar mais ou menos dessa forma a gente vai ter aqui as categorias separadas a categoria A por exemplo como a gente pode ver aqui um corte na dadadeira um corte um corte aqui um outro corte aqui tá categoria C com dois cortes e assim por diante como eu mostrei lá na tabela tá e aí a gente vai fazer a criação desse catálogo para que ele vai servir para a gente monitorar essa população a gente vai saber se aquele animal ele continua naquela região se aquele animal tá bem de saúde se aquele animal usa aquela área sempre como ele usa aquela área se existem áreas preferenciais se a população tá aumentando ou se a população tá diminuindo a gente consegue fazer uma estimativa populacional através do catálogo que a gente tem da quantidade de dados que a gente tem de animais identificados tá e através desse trabalho a gente conseguiu um resultado bem legal que foi a a reavistagem de animais com mais de 10 anos de diferença né a gente fez esse estudo em 2018 2019 e esses animais aqui à esquerda né essas as as doçais pretas foram do nosso estudo e as doçais da direita que são as fotos reais são doçais de estudos da Renata Batista que foi de 2008 então a gente conseguiu identificar que o mesmo indivíduo ele estava utilizando a mesma área né com a diferença de 10 11 anos então a gente sabe que aquele animal que tem uma vida longa ele tá utilizando aquele ambiente ainda ou seja aquele ambiente ainda é favorável pra que ele continue é utilizando os recursos dali tá então a Renata em 2008 ela conseguiu fazer um catálogo com 30 indivíduos e o nosso catálogo ele ficou com 86 indivíduos foto identificados aí quando a gente faz a estimativa populacional a gente coloca algumas fórmulas estatísticas e ele vai determinar quantos animais existem naquela população então baseado na quantidade de indivíduos identificados e em outros indivíduos que a gente não conseguiu foto identificar e nos indivíduos que poderiam estar ali né a gente faz uma fórmula e ele vai dizer quantos indivíduos tem ali a gente conseguiu no caso determinar que aquela população aqui de Salvador na Bahia de Todos os Santos é de aproximadamente 206 indivíduos tá então é uma população considerada grande né é existem claro populações maiores em outros locais como Bahia de Sepetiba e em outras Bahias mas é uma população significativa e é uma Bahia que é utilizada para navegação de várias formas de lazer né tem muito jet ski nessa área que a gente fez a pesquisa é transporte ferry boat né transporte de pessoas transporte portuário né tem muitos navios que passam com containers tem muita regata nessa região então é uma região com muito tráfego de embarcações isso pode gerar um prejuízo muito grande a esses animais tá então a gente precisa fazer esse monitoramento e aí saber se essa população ela está aumentando se está diminuindo e estudar por que se elas estiverem diminuindo por que que está acontecendo isso tá então hoje eu queria trazer isso para vocês né espero que vocês tenham gostado da palestra que tenha sido bastante proveitoso quero agradecer imensamente ao Centro Acadêmico de Biologia da Universidade Federal do Pará né especialmente ao Matos Alen que me fez o convite espero que seja o primeiro de muitos simpósitos né de geologia espero também que tenha um simpósito presencial e que vocês me convidem eu ainda não conheço o Pará tenho bastante vontade de conhecer provar o famoso tacacá né enfim o açaí verdadeiro então eu espero que esse evento ele tenha bastante sucesso eu já na minha época de graduação eu organizei eventos também então eu sei a dificuldade que é organizar um evento conseguir profissionais para dar uma palestra e no nosso caso foi até mais complicado porque foi evento presencial então tem todo um curso de hospedagem curso de alimentação de transporte muitas vezes o pesquisador vem de fora então a gente tem que bancar com passagem aérea e a gente sabe que tudo na mão do estudante fora os estudos a gente ainda tem que organizar um evento então parabéns pela organização do evento espero que esses eventos tragam bastante sucesso que todo ano possa ter e que tenha também versões presenciais eu fico à disposição para em novos eventos vocês podem contar comigo aqui são alguns contatos tá meu e-mail corporativo que é o vitor.bandeira arroba redmar.org.br o meu instagram que é o vitor bandeira e o instagram da instituição que é redmar.brasil todos os anos a gente pega voluntários para o projeto Baleia Soteropolitanas que trabalha com o Jubarte no ano passado inclusive veio um pesquisador da Inglaterra e um pesquisador de São Paulo para estagiar com a gente aqui em Salvador tá então a gente divulga esse edital geralmente no começo do ano em fevereiro então fiquem ligados nas redes sociais da Rede Mar tem o site também da Rede Mar a gente divulga sempre esse edital e aí quem quiser fazer parte do nosso projeto tá mais do que convidado e eu agradeço e finalizo por aqui a palestra muito obrigado muito obrigado Vitor a gente agradece pela possibilidade de te ouvir falar sobre esse trabalho incrível que vocês fazem com o CETAÇO e eu vou agora passar para as perguntas mas caso um dia a gente tenha o simposo presencial já sinta-se convidado para visitar o Pará obrigado da nossa cultura que é incrível aqui na nossa região e olha o voluntariado já fica a oportunidade para as pessoas que querem um dia participar desse tipo de projeto eu já vou ficar atento caso surja uma oportunidade eu já quero também porque eu fiquei muito impressionado com o trabalho de vocês excelente e eu vou passar aqui para as perguntas primeiro das que tu tinha feito para o pessoal a Bárbara ela respondeu falando né que os gorfinhos são marinhos e os botos são docícolas e o com relação a outra pergunta o Vinícius Oliveira falou se os órgãos são internalizados para priorizar a hidrodinâmica certo tá deixa eu só então foi a Bárbara não é isso? isso bom e aí eu trago eu rebato essa resposta dela com outra pergunta eu falei de Boto Cinza que foi o meu objeto de estudo e eu falei que foi na Bahia de Todos os Santos é um ambiente de água salgada tá então é verdadeiro essa máxima de que Boto é de água doce e golfinho de água salgada né então a diferença na verdade é que não há diferença a denominação Boto e golfinho ela é meramente regional e didática realmente convencionou-se que Boto são de água doce e golfinhos de água salgada mas na verdade não existe diferença entre Boto e golfinho por exemplo nesse trabalho que eu fiz embarcado com o Atum foi na costa do Rio de Janeiro saindo de Cabo Frio lá a gente viu vários golfinhos na Rio de Garrafa e os pescadores chamavam eles de Boto então isso é um termo regional né que é dado é um nome popular então não existe nenhuma diferença morfológica que determine o que é um Boto o que é um golfinho e quem foi a outra pessoa que falou dos órgãos? dos órgãos foi o Vinícius Oliveira Vinícius que estão internalizados para priorizar a hidrodinâmica exatamente então esses animais como eles se adaptaram né ao ambiente aquático eles tiveram que modificar algumas coisas para que consigam se deslocar com o mínimo de interferência possível então por isso os órgãos eles foram internalizados para diminuir o arrasto na água é como os nadadores fazem né muitas vezes usam aquele colan né para aumentar a para diminuir a o arrasto né para aumentar a hidrodinâmica às vezes tira os pelos né usa a touca então tudo isso é para diminuir essa interferência do corpo na água então tá totalmente correto o que ele falou tem uma pergunta aqui da Carla ela perguntou com relação aos filótes até até quando tempo barra momento eles permanecem ao lado da mãe certo isso depende muito da espécie tá nem toda espécie vai e vai ter um uma associação permanente tá no caso das orcas por exemplo eles geralmente ficam juntos eles formam um grupo são animais mais sociáveis no caso da jubarte por exemplo ela vai ter o filhote esse filhote vai ficar mais ou menos um ano com ela amamentando ela vai estar ensinando comportamentos né o salto batido de peitoral e vai ensinar estratégias alimentares mas depois desse um ano essa baleia ela fica independente então vai depender muito da espécie geralmente o cuidado parental é no primeiro ano e aí a dependência da espécie pode ou não continuar né junto o filhote com a mãe e com outros indivíduos do grupo então depende muito do da espécie maravilha a Gabriela perguntou eu acho que tu comentou um pouco né mas qual a durabilidade da tag depois de implantado no animal é isso depende muito do objetivo do estudo né então pode ser um mês pode ser dois meses é tem tags que são programadas para soltar a determinada profundidade então não vai ser pelo período vai ser pela profundidade se o animal mergulhar demais ela vai soltar então tudo isso depende do objetivo do estudo ela também perguntou se quando vocês monitoram as mães os filhotes eles também são monitorados juntos então vai depender da espécie como eu falei porque os cetáceos eles tem cuidado parental a fêmea no caso vai ter o cuidado parental então a gente determina muitas vezes que é uma fêmea porque está com o filhote do lado a gente não sabe se é uma fêmea ou macho visivelmente mas por estar acompanhando ali a gente determina que aquilo ali é uma fêmea então quando a gente está estudando um o outro vai estar do lado só que isso vai depender como eu falei da espécie para o período que esses animais vão estar juntos e também depende do objetivo do estudo existem estudos que vão focar na fêmea porque vão focar em determinados comportamentos que o filhote ainda não faz então eles vão por exemplo se a gente for colocar uma tag um marcador isso é colocado sempre em indivíduos adultos a gente não coloca tag em indivíduos filhote então os filhotes são mais suscetíveis então a gente não pode causar muito impacto neles então a gente prefere fazer esse tipo de estudo com animais adultos então vai depender do estudo vai depender da espécie acho que depois fica mais ou menos ótimo a Ana Clara ela perguntou quais os principais lugares para seguir uma pós-graduação com foco em cetáceos no Brasil bom primeiro achar uma instituição que trabalhe com cetáceos muitas vezes é bem difícil trabalhar com cetáceos aqui no Brasil é uma área um pouco restrita e aí você pode trabalhar diretamente na universidade ou fazer estágios com instituições como no nosso caso como o amigo Gustavo Gilbarte que tem no Espírito Santo o farol das das baleias que trabalha com baleia franca lá em Santa Catarina existem várias instituições que você pode fazer um estágio e esse estágio você pode aproveitar como estágio obrigatório da graduação se você quiser fazer uma pós-graduação você precisa ter contato com algum pesquisador que já esteja na área você apresenta o projeto para ele ou a ideia de um projeto e aí vocês podem sentar juntos e fazer esse projeto e aí você vai fazer a seleção para um programa de mestrado ou de doutorado no meu caso foi o que aconteceu eu já trabalhava na graduação com fotoidentificação de cetáceos meu orientador na época ele dava aula na pós-graduação aqui da Universidade Federal da Bahia no programa de ecologia e ele falou tem esse vai ter essa seleção você pode submeter um projeto para a gente tentar encabeçar aí esse mestrado e aí foi o que eu fiz a gente elaborou um projeto eu fiz a seleção fui aprovado e aí fiz o mestrado dentro da área então é um pouco restrito realmente esse mercado aqui no Brasil mas tem algumas formas geralmente começa com o voluntariado desde a graduação ou quando termina a graduação você pode fazer um voluntariado em alguma instituição o Matheus ele perguntou qual desses métodos que foi citado é o mais utilizado sem dúvida a foto identificação porque é um método mais barato você pode fazer esse método da costa você não precisa estar embarcado você pode fazer isso de um ponto fixo e é um método como eu falei não intrusivo é um método que vai incomodar menos o animal então por todos esses fatores e pela quantidade de informações que você consegue através da foto identificação ele é o método mais utilizado a Vanessa ela perguntou bem assim para quem gostaria de fazer TCC artigo etc relacionado a baleia jubate ou azul você poderia dar alguma dica é isso procurar as instituições né eu no Pará eu acho que talvez tenha alguma instituição que trabalhe com boto cor de rosa por ser mais do ciclo eu não sei realmente se tem instituição no Pará que trabalhe com cetáceos diretamente mas é procurar os órgãos que trabalham as instituições ONGs que trabalham com cetáceos primeiro refinar a busca que animal você quer trabalhar ah eu quero trabalhar com baleia jubate vou ver quais são as instituições que trabalham com jubate quero trabalhar com baleia franca então vou procurar as instituições que trabalham com baleia franca quero trabalhar com golfinho nariz de garrafa então golfinho rotador então a gente vai primeiro buscar qual é o objetivo qual é o animal que você quer trabalhar vai procurar as instituições que trabalham com esse animal fazer o contato mostrar o seu interesse fazer o estágio e aí desenvolver a pesquisa dentro desse estágio dentro dessa instituição geralmente é o caminho mais fácil tem uma pergunta aqui do Felipe ele perguntou como que as embarcações afetam o cetáceos bom a embarcação de forma geral ela tem um motor o motor ele vai fazer um barulho a hélice na água já faz um barulho o próprio motor faz um barulho e isso vai afetar porque como eu mostrei os cetáceos eles se comunicam eles se reproduzem eles se alimentam tudo baseado no som na comunicação então se tem algum ruído se tem algum objeto que está gerando um ruído que está gerando um barulho aquilo vai interferir nas funções dos cetáceos então aquilo pode causar um dano temporário uma surdez temporária igual quando a gente fica uma bomba do nosso lado ou a gente chega muito perto da caixa de som vai no estúdio de música fica aquele zumbido no ouvido isso é um dano temporário aquele zumbido ele vai sumir mas pode causar um dano permanente a gente pode causar uma perfuração no tímpano e causar uma surdez permanente ou então aquele meio está tão perturbado por muita embarcação que aquele animal fala não vale a pena mais eu ficar aqui então eu vou procurar um outro lugar para poder me alimentar acasalar viver então ele vai abandonar aquela área e vai buscar uma outra área e também tem um outro método que é uma outra forma que é mais direta que é a colisão acontece muito também de barcos jet ski lancha até stand up paddle caiaque de ter colisão com animais então quando é um barco maior uma embarcação maior a hélice é grande então pode amputar um membro pode matar o animal na hora se amputar uma área caudal por exemplo o animal não vai conseguir sobreviver porque ele não vai conseguir se locomover e assim não vai conseguir caçar então o barco ou a embarcação ele pode causar danos de diversas formas tem uma pergunta aqui da Jamile que ela perguntou se existe algum projeto ou ação para a conservação dos golfinhos da Baía dos Santos que incluam esse local e a comunidade que está em torno dela Baía de Santos em São Paulo tem vários projetos que trabalham com golfinho os maiores estudos são feitos em São Paulo eu não tenho aqui no momento exatamente o projeto eu posso trazer essa informação depois vocês podem entrar em contato pelo e-mail e aí eu trago uma lista dos projetos que trabalham com isso mas existem sim alguns projetos que trabalham em São Paulo na Bacia de Santos existem monitoramentos inclusive que são feitos na Bacia de Santos por conta da exploração de petróleo quando tem exploração de petróleo obrigatoriamente tem que haver o monitoramento de praias que o monitoramento é embarcado geralmente numa plataforma de petróleo ou num navio sísmico e etc então esse monitoramento é obrigatório é uma condicionante ambiental e aí há esse monitoramento e geralmente esse monitoramento daí dos dados desse monitoramento podem gerar dados pra pesquisa seja ele num TCC seja ele num mestrado num doutorado ou apenas a publicação de artigos caso essa pessoa não esteja vinculada a nenhuma instituição a Jamila falou aqui é Bahia de Todos os Santos de Salvador isso na Bahia de Todos os Santos então existe uma ONG chamada ONG Viva que trabalha com o golfinho ou desculpa o Boto Cinza que é a população residente a gente não tem existem outras populações de outros golfinhos que são mais visitantes digamos assim mas a gente tem a população fixa do Boto Cinza na Bahia de Todos Santos e aí tem a gente trabalha também né de uma forma mais indireta eu dou cursos dentro da Bahia de Todos Santos curso embarcado mas que eu conheça atualmente tem a ONG Viva que faz o trabalho com os golfinhos e existem projetos de monitoramento eu cheguei a fazer parte de um projeto de monitoramento que a gente ficava embarcado e monitorava os botos ali por conta da pedra do cavalo que é uma hidrelétrica então a gente acompanhava a população ali para ver se existia diferença por conta da vazão da hidrelétrica se aquilo estava afetando o comportamento ou a quantidade daqueles indivíduos naquela região então existem projetos que fazem esse monitoramento inclusive semana que vem provavelmente eu esteja embarcado em um desses projetos para fazer o monitoramento de setaços aqui na Bahia de Todos do Santos então geralmente são projetos ligados a licenciamento ambiental mas instituição mesmo que trabalhe que eu conheça a ONG Viva e a Rede Mar que faz alguns trabalhos com o golfinho essa foi a última pergunta eu tenho muitos elogios aqui no parabenizando a palestra do seu trabalho mas a gente encerrar eu tenho uma pergunta eu trabalho com comportamento animal em específico com aves e eu nunca tive contato com maleias do golfinhos porque é algo assim que a gente não tem aqui na nossa região a gente tem os botos e eu queria saber a parte de comportamento animal eu vi que vocês utilizam a metodologia de foto-identificação eu queria saber quais são os padrões comportamentais que vocês observam nesse tipo de metodologia que no caso das aves a gente observa tipo corte algo desse tipo por exemplo numa baleia que vocês estão monitorando quais seriam os tipos de padrões que vocês mais costumam observar certo então no comportamento animal existem ações que o animal faz que a gente chama de display então a gente já tem uma lista conhecida de comportamentos de displays que esses animais fazem ou seja na jubaste por exemplo tem um salto salto total salto parcial o arremesso de caudal batida de caudal batida de peitoral batida de cabeça exposição caudal parada spy hop que é quando ele vai espiar coloca sua cabeça pra fora assim da água e fica espiando ao redor comportamentos reprodutivos comportamentos alimentares então a gente tem uma série de comportamentos que a gente consegue identificar que a gente anota quando a gente faz essa observação seja de ponto fixo seja monitorado embarcado a gente tem uma planilha que a gente vai anotar o grupo quantidade de indivíduos composição social se é uma fêmea com filhote se é um grupo competitivo se é uma dupla apenas se é um indivíduo solitário e quais comportamentos esses animais ou esse animal ele vai estar fazendo aí a gente vai colocar lá ele deu um salto total e a gente coloca o horário que ele fez esse comportamento pra poder ver a frequência desse comportamento e também relacionar com outros dados por exemplo com dados abióticos com dados de clima com dados de temperatura então a gente faz essa análise a gente tenta montar um etograma que é um grafo de comportamento e a gente vai estudar depois esses comportamentos esse repertório de comportamentos e a gente consegue fazer alguns estudos em cima disso o golfinho ele tem um pouco menos de comportamento um repertório um pouco menor que a jubarte por exemplo geralmente no golfinho no bolo cinza a gente é só via forrageio que é a busca por alimento deslocamento deslocamento rápido que é o porpoise que eles ficam saindo da água brincadeiras que são os saltos comportamento sexual e comportamento alimentar então tem um repertório um pouco menor do que a jubarte mas também tem uma lista de comportamentos que a gente já conhece e a gente acompanha muito bem achei ótimo no caso eu também tenho uma outra pergunta que sai de curiosidade no caso dos estudos que vocês fazem com parte bioacústica vocês focam muito na parte de comportamento social por exemplo de comunicação entre as espécies porque a gente vê que a comunicação entre baleias é uma coisa que está sendo estudada e assim é um pouquinho complexo que a gente vê alguns trabalhos que saem vocês focam um pouco nessa parte também no momento a rede mar ela não está fazendo a bioacústica a gente está trabalhando atualmente só com monitoramento de terra que é no ponto fixo monitoramento embarcado visual que foi uma pergunta que eu fiz acho que não sei se alguém respondeu que qual era o outro método que estava faltando daqueles três bioacústica telemetria e fotodentificação então o outro método que a gente utiliza é olho nu e binóculo então a gente faz o monitoramento a gente não vai fotografar mas a gente vai estar observando e vai estar anotando o comportamento a composição social o número de indivíduos então o outro método também de pesquisa é a observação direta e aí a gente no momento no projeto o projeto é recente tem três anos então como a gente não tem financiamento a gente ainda não consegue certos equipamentos a gente já tem câmera tem binóculo mas a hidrofone a gente ainda não tem a gente tem drone então a gente vai conseguindo equipamentos aos poucos para poder fazer pesquisa então a gente não trabalha diretamente com o biomonitoramento ou desculpa a bioacústica mas quando é feita a bioacústica geralmente é relacionada a comunicação voltada mais para reprodução a jubarte é mais estudada em relação ao canto não muito relação como você falou entre espécies é intra-específica não inter-específica ou seja intra-dentro da mesma espécie não inter-entre espécies diferentes eu imagino que a parte que a gente trabalha é muito complicado justamente pelo custo do equipamento então a pessoa que usam hidrofones no caso deve ter um custo bem grande para trabalhar com esse tipo de metodologia justamente porque junta o custo do hidrofone com o custo da embarcação que também não é barato a gente precisa a gente tem um parceiro que é a Samson Catamarã a gente usa o Catamarã que é um veleiro para poder fazer as pesquisas embarcadas então além do custo de hidrofone tem o custo de manutenção de uma embarcação que é bem alto então uma instituição que ainda não tem um financiamento fica complicado de fazer determinados estudos mas a gente já conseguiu fazer bastante coisa nesses três anos de projeto e a gente está crescendo então é isso pessoal a gente finaliza aqui mais uma palestra queria agradecer a participação de todos aqui ao vivo e a participação do Vitor que tirou esse tempo para vir falar um pouco para a gente sobre esse grupo e o trabalho incrível que eles desenvolvem lá com a galera que ele trabalha e Vitor mais uma vez muito obrigado pela participação por estar contribuindo nesse início do nosso evento e a gente fica por aqui fica o meu agradecimento ao Vitor e a todos que estão participando Vitor se quiser falar alguma coisa eu queria mais uma vez agradecer o convite agradecer a organização por estar realizando esse evento eu acho que já teve a Ezaú ou vai ter ainda na programação? vai ter amanhã tem um minuto vai ter né a Ezaú é um amigo meu também aqui de Salvador a gente estudou junto na UFBA é um cara bem bacana participem da palestra dele também vai ser bem legal e é isso só agradecer mesmo pelo convite espero que aconteçam novas edições do simpósio seja ele online seja ele presencial e podem contar comigo e aí qualquer dúvida é só entrar em contato pelas redes sociais e é isso gente muito obrigado e aí Obrigado.